Ai Gabriel, me ajuda Gabriel Tá, é o seguinte rapaziada Eu tava sem ideia do que gravar Até que me aparece este jogo aqui no Roblox Que é basicamente, cara, adivinha Um RP Um RP de FNAF, cara Se você me conhece faz um tempo, vocês sabem que eu sou um baita do Estraga Prazeres, né Eu já invadi o Brookhaven E hoje não será diferente Então não vamos perder tempo não, né Bora destruir aí a diversão das pessoas, vamos lá É, parece que este aqui, cara, é um negocinho de FNAF 4, velho Olha aí, uma Game Pass Nossa, mas este jogo é um comedor de dinheiro também, né Tá, mano, o que eu escolho, hein, velho Nossa, já sei, já sei Criança, você é aquela criança chata, sabe Criança, nossa, estraga prazeres Igual eu mesmo Tá aqui eu, olha, eu tenho umas habilidades aqui, ó Minhas habilidades são escorregar e sentar Esse aqui não é o filhado da mãezinha que colocou o irmão dele na boca do bicho Opa, vou seguir ele, calma lá Vai ser ele mesmo Ah, então parece que esse aqui é a casa dele, ó 670 Então você já sabe, né Vou invadir mesmo, não tô nem aí Olha, olha, que isso Tem um bone aqui, velho Tem um bone Que que é isso, velho Tá maluco, eu vou sair daqui mesmo Nossa, mano, tá escuro aqui Que que é isso? Tá, tem uma lanterna Ô meu Deus do céu Tá, é, tem um estacionamento aqui Então a pizzaria deve ser aqui, né Ah, é aqui, meu Fredbear's Ô, roleira Tudo é Fred e Fazbear Her, her, her Ô, por que que eu não consigo abrir a porta? Ah, agora deu Tá aberto Ô meu Deus do céu Não dá pra fechar a porta? Tem uns desenhos aqui, ó Vamos explorar aqui a pizzaria Eu, eu, eu tenho a leve impressão Que é um crime o que eu estou fazendo Tipo, invadir um lugar desse Quando tá fechado Opa Alguém entrou Alguém entrou? Eu ouvi uma Ai meu Deus do céu E aí, amigão Quanto tempo, hein, cara Nossa, quanto tempo que faz? Caramba, faz muito tempo aquele vídeo, né, velho Mas tá aqui, tá meio diferente, né Tá amarelo Tá meio diferente, né Opa Calma lá, amigão Vamos conversar, né Olha, ele tá cantando Ô, amigão Cantando a essa hora, cara Vai tirar um cochilo Sei lá, né Caramba Nossa, mano Até agora eu não entendi essa habilidade de escolha Mano, que bicho escroto é esse, velho Caramba, que bicho chato Olha aqui Ei, 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 ei Vai pro palco, mano Vai trabalhar Agora ficou sentado aí Ô, meu Deus Que isso, cara Tá, agora é só nós dois É o seguinte, irmão Quer ser meu parça Ô, 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 ô Que isso Que isso, que isso Tô aqui na humildade Olha, o Roblox até cortou E o mano foi embora Ah, aí não gostei não, hein Olha o Springtrap todo esquisito lá fora Esse povo é tudo doido Eu vou naquele parquinho ali, ó Cara, é impressão minha Ou tá vendo uns jumpscare dessa casa? Eu acho que se eu entrar E ficar escondido um pouquinho Eu acho que ninguém percebe, né Tá Mano, eu já sei o que eu vou fazer, cara Vou ficar Opa, opa, opa Ai, ó, já me viu, já me viu Não tem jeito, não Não me viu Meu Deus Meu Deus do céu Tá, vamos investigar essa casa aqui Ver se é seguro ficar O Bonnie O que o Bonnie Nightmare tá fazendo aqui? Oh, mim, 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 mim Ai, que povo esquisito também, viu TV Pera aí, o Bonnie tá assistindo TV? Não, eles têm um Bonnie de estimação? Opa Tá, agora tá escuro Eu acho que eu posso me esconder melhor Isso Tá, mano, tá escuro, então tá de boa Tá de boa Nossa, mano, só acontece coisas... Olha, tem uma TV Ah, bom demais Eu aqui sentado, tranquilão, na casa dos outros Vendo TV Opa Opa, 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 opa Fique longe Ah, não vou ficar longe, não Calma lá Tem como abrir? Ah, aí não... Ah, não, pera aí Deixa eu tentar bugar É, mano, eu vou voltar pra pizzaria Essa casa só tem maluco Eu vou ficar longe daqui, cara Ah, aqui tem a sala do segurança, né Ah, é aqui mesmo Aqui mesmo Olha, mano, só tem jumpscar nesse jogo, véi O povo não sabe fazer RP Ô, amigão Amigão, amigão, amigão Ué, cadê ele? Aqui, ô, amigão Segurança Segurança Segura... Me tira uma dúvida FNAF ou Pop Playtime? FNAF Opa E aí, Rochão E aí Guilherme Efton Sou teu fã, pô Sou teu fã Cadê? Elos Estão tudo em casa Animatronic preguiçoso Aí sim, hein Trabalhador Exemplo de pessoa, pô Ele tá cantando sozinho aqui, cara Eu vou ajudar ele Porque essa vida é muito injusta, velho Eu vou ficar aqui do lado dele, ó Vou ajudar você Tá comendo o papai Nossa Nossa, que crinjola esse cara Que isso? Metendo a faca no bicho Olha Que isso, Gui Metendo a faca no bicho Normal Normal, pô Hein, eu precisava de um emprego Posso ser guarda? Pode, pô Ah, é os guris Beleza, rapaz Consegui meu emprego aí, ó Ih, já é hora de trabalhar, hein Então, ó Vou resetar aqui, cara Porque agora eu vou vir de guarda Porque agora eu sou guarda noturno, né? Beleza Consegui aqui minha roupa Cresci um pouquinho também, né? Porque eu era criança Criança não pode trabalhar Opa, e aí, tica Tudo bom? Beleza Minha sala, ó Fica aqui Peraí Apenas funcionários É, eu sou funcionário, né? Então agora eu posso vir aqui Ó, ficar tranquilão aqui De boa Ó, tem um bichão vindo aqui, né? Opa Só pode funcionário, irmão Que isso, cara? Ele lotou de bicho aqui Ó O Guilherme Ó Ó, meu Deus Ó, 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 ó Ó, os bichos tudo doido Ai, nossa Eu não mordo, não Ó, o bicho todo esquisito Opa Tá, é Ó O Guilherme Afton morreu E agora ficou só eu e os bichos Caramba E olha que é só a primeira noite, hein? Tá, vamos ver as câmeras aqui, né? Se bem que eu já morri, mas Vamos ver as câmeras mesmo assim Ó, quem passou por ali, hein? Tá aqui Ó, tá vindo um... Que bichiscudo é esse? E tem um mini springtrap Meu Deus Olha Meu Deus do céu, cara E olha que é só o primeiro dia, hein, velho Ai, meu Deus, socorro Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Ah, não tem lugar pra se esconder Ô, beleza, viu? Ô, meu Deus Ferrou Ó, o cara me chamou de sortudo Vou falar inglês com ele aqui, ó I need to have one mark on the middle field The body's done me very good Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau